Você tem noção de como é você viver, não desejando mais viver? Você tem noção do que é você se perder de você mesmo e não conseguir se reencontrar? Você pode tentar de tudo, pode lutar o quanto quiser, mas você não consegue recuperar aquela alegria que você sentia no passado. Lembra aquela pessoa que você era, que você sorria, brincava, aonde chamava você, você ia? Você era aquele tipo de pessoa de apalpa toda obra, né? Sempre estava disposto a tudo. Só que hoje você só quer ficar sozinho. Sabe, aquela solidão te consumiu, te engoliu por dentro. Você só quer ficar dentro de casa. Se pudesse nem trabalhar, você não iria. Porque aquela sensação de ficar sozinho está sendo gostosa para você, está te servindo muito bem. E quanto mais eu vivo nessa solidão, mais pedaços de mim eu fui perdendo. Até chegar um ponto em que eu me perdi por completo. Para complicar mais ainda, foram pessoas que entraram na minha vida e acabaram levando mais pedaços de mim. Para complicar mais ainda, foram pessoas que entraram na minha vida e acabaram levando mais pedaços de mim. Para complicar mais ainda, foram pessoas que entraram na minha vida e acabaram levando mais pedaços de mim. Para complicar mais ainda, foram pessoas que entraram na minha vida e acabaram levando mais pedaços de mim. O que é isso?